...farto de brincadeiras, ok? Brincadeiras, é? Estou, foi sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Está convocado a uma manifestação de trabalhadores, agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Blanco. O Sr. Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada a uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o 6º Governo, que é o costume deles. O Sr. Presidente, podia me dizer alguma coisa sobre a situação militar do país neste momento? Tem algumas informações? Tanto quanto eu sei, continua na mesma. Primeiro fazem-se plenários e depois é que se cumprem as ordens. É a situação militar. Primeiro plenários, depois é que se cumprem as ordens. O Conselho de Ministros não voltará a reunir, portanto, ou enquanto houver uma decisão do Sr. Presidente da República? Pois não, pois não. O Sr. Presidente está solidário inteiramente com o plenário do Conselho de Ministros? Eu estou. Isto passa pela manutenção do Sr. General do Hotel de Carvalho? Não tem nada a ver, o Sr. Hotel de Carvalho não me interessa coisa nenhuma. O Sr. General do Hotel de Carvalho, pessoalmente, não me interessa nada. E como comandante do Copacó, o Sr. Presidente da República? Também não, mas não me interessa nada. Mas a resolução... Acho que é uma pessoa que tem o seu lugar na Revolução, a quem eu devo muito, estou amigo dele, mas não me resolve coisa nenhuma. O Sr. General do Hotel de Carvalho não me resolve coisa nenhuma. Quem poderá resolver isso? O Sr. Presidente da Revolução. O Sr. Ministro, esta reunião terá continuidade esta tarde ou foram dados por fim os contatos do Primeiro-Ministro com o Presidente da República para resolver esta situação? Se os contatos iniciados esta manhã se prolongarão pela tarde? Consta ao Costa Gomes? Ah, pois é natural que sim. E até depois da manhã e mais depois da manhã, isto não é fácil de resolver, é difícil. Vocês já viram agora o Governo suspender a sua atividade? Não, realmente assim, fora de normal. O que faz particular que ontem à tarde vos levasse a tomar esta posição? Ontem à tarde? Sim. Que depois me levou à noite a tomar esta decisão. Eu sou muito freco, como sabem, vocês fazem fazer as perguntas todas. Ontem à tarde, não me recordo assim nada que me irritasse. Seria a manifestação dos padeiros? Não, 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 essa dos padeiros com certeza, sim, talvez, e daí talvez, talvez a frequência das manifestações tivesse no subconsciente dos Ministros levantado esse problema. Tem razão, não me lembrava da dos padeiros. E eu agora, é pá, vou começar.